Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês aí? Como passaram de ontem para hoje? Ai, que bom! Vamos iniciar, então, crianças, mais uma aula com a turminha da recriação. Vocês estão prontos? Ai, que legal! Então, vamos lá! Vem comigo, então! Precisaremos hoje de um caderno-broxura do nosso caderno que nós utilizamos, né? Lápis de escrever. Borracha e o lápis de cor. Separa tudo e já deixa aí do seu ladinho, tá bom? Para não ter que parar a aula e lá buscar. Já deixa tudo organizado aí do lado. Observem, crianças, essa imagem aqui. Vocês se lembram que a turma do Luan fez um passeio super legal, não foi? Assim como nós, a turma do Luan também está aprendendo muitas coisas legais sobre os mares, os oceanos e os animais que por lá vivem. O professor Sérgio perguntou se eles gostariam de conhecer o mar bem de pertinho. E eles ficaram muito animados com esse passeio. Olhem a alegria deles, crianças perto do mar. Eles fizeram uma lista de tudo que eles precisariam levar para esse passeio. Vamos relembrar qual foi essa lista? Vamos lá. Como chama isso aqui mesmo? Um binóculo. Muito bem. Binóculo começa com a letra B, termina com a letra O. Binóculo, binóculo. Muito bem. Vamos lá. Isso aqui, crianças, como chama? Nossa, eu estou tão esquecida hoje. Como chama? Muito bem. É um colete salva vidas. É muito importante, né? Colete. Colete. Colete começa com a letra C, termina com a letra E. Salva, salva, salva. Começa com a letra S, termina com a letra A. Essa palavrinha aqui também tem um detalhe muito importante. Nós temos a letrinha L aqui no meio. Nesta palavrinha, a letrinha L faz o som de U. É legal, né? Guardem aí essa informação, é muito importante. Salva. Aí nós temos aqui, a próxima palavrinha é vidas. Vidas começa com a letra V e termina com a letrinha S. Muito bem. Aqui, para formar essa palavra, crianças, o nome desse objeto, nós temos três palavrinhas. Colete salva vidas. Muito bem. Então, vamos lá. Brinquedos de areia. Brinquedos de areia. Aqui nós temos também três palavrinhas. Vamos ver qual é a palavra que começa. Brinquedos. Qual é o nome dessa letra aqui mesmo? Letra B. E esta aqui? Isso, crianças, a letra S. E essa letrinha aqui? Letra D. Depois temos a letra E. E agora? A areia. A areia começa com a letra A. E termina também com a letra A. Eles iam levar também um celular. Celular. Começa com a letra C. Termina com a letra R. Iam levar também uma cesta de piquenique. Vocês já fizeram piquenique? Ah, eu tenho certeza que sim. Cesta de piquenique. Aqui também temos três palavrinhas. Cesta. Começa com a letra C. Termina com a letra A. Depois nós temos a palavrinha D. Começa com a letra D. Termina com a letra E. E aqui, crianças, temos piquenique. Começa com a letra P. E termina com a letra E. Muito bem. Vamos continuar então. Vocês se lembram o que foi que o professor Sérgio disse para a turma? Eles teriam muitas surpresas nesse passeio. Então, ele preparou um caça ao tesouro. Eles teriam de encontrar um tesouro que estava perdido. Será que eles vão conseguir? Eu acho que com a ajuda de vocês eles vão sim. Mas o professor Sérgio disse que para eles conseguirem, eles teriam que seguir alguns passos para encontrar o tesouro. Vamos embarcar junto com eles nessa aventura em busca do tesouro? Vamos? Então, vamos lá. Crianças, olha. Olha, eu tenho aqui também, olha, o caça ao tesouro. A turma do Luan mandou aqui para a nossa, para a gente ter na nossa aula, também, né? Uma dica, olha aqui, igual a deles, de como encontrar o tesouro. Olha aqui, os passos para poder encontrar o tesouro. Vamos ler juntos então. Então, primeira coisa que está escrito, trabalhar em equipe, muito importante, né? Depois nós temos, conhecer a bússola, muito bem. Aqui nós temos, identificar esquerda e direita. Depois nós temos, responder as perguntas. Encontrar o baú e depois nós temos um enigma. Ah, e a última pista é, decifre o enigma. Será que nós vamos conseguir, crianças? Eu tenho certeza que sim, né? O primeiro, o professor Sérgio fez a leitura desses passos para encontrar o tesouro perdido. Só poderiam dar os passos em busca do baú, do tesouro, depois que respondessem, escrevessem corretamente as palavras. Um desses passos é conhecer a bússola. Aqui, crianças, nós temos a imagem de uma bússola. A bússola é um antigo instrumento de localização. Usada até os dias de hoje e serve para identificar a localização dos pontos cardeais. Vocês sabem o que são os pontos cardeais? Ah, então segura a ansiedade aí um pouquinho que nós já vamos falar sobre eles. Vamos aqui, ó, observar a palavra bússola. Bússola começa com a letra B, termina com a letra A. Para formar essa palavrinha, nós usamos B, U, formando assim Bú. E no U nós temos um acento. Depois nós temos letra S, mas aqui nós vemos duas letras S. Com letra O, formando o som SO. Depois nós temos a letra L, com a letra A, formando LÁ. Quantas vezes será que eu abro a minha boquinha para falar essa palavra? Vamos ver? Bússola. Isso mesmo, três vezes. Quando a gente abre a boquinha, crianças, a gente deixa... Primeiro a gente fala aqui, ó. Bússola. Os S, quando a gente abre a boquinha, não fica junto, né? Ah, vocês já sabiam, que legal. Nós já falamos, crianças, dos pontos cardeais aqui nas aulas. Vocês se lembram? Isso. Norte, sul, leste e oeste. Então, a bússola servirá para que eles possam se localizar, né? No norte, no sul, no leste e no oeste. Outro passo importante é conhecer a direita e a esquerda. Para que a turminha possa dar os passos para o lado correto. Vamos aprender, então? Vocês já sabem qual que é o lado direito e qual que é o lado esquerdo? Vamos lá, então, crianças. Observem as mãozinhas. Coloquem as mãozinhas nessa posição. Para facilitar, vocês podem pausar o vídeo e colocar as mãozinhas assim, ó. Tá bom? Então, vamos lá. A mão azul da telinha aqui, ó, é a sua mão direita. A mão vermelha que está na tela é a mão esquerda. Então, todos os objetos que estiverem do lado da mãozinha azul estarão à sua direita. E todos os objetos que estiverem ao lado da mãozinha esquerda estarão à sua esquerda. Vou mostrar também alguns objetos e nós vamos descobrir se eles estão do lado direito ou do lado esquerdo. Vamos lá, então, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Aqui, crianças, nós temos, então, a mãozinha esquerda aqui e a mãozinha direita aqui. Aqui, nós temos, então, um carro aqui. Esse carro, ele está do lado direito ou do lado esquerdo, crianças? Ele está à sua direita ou ele está à sua esquerda? Olhem a direção da mãozinha. Muito bem, ele está à sua direita. Agora, nós temos uma bicicleta. Essa bicicleta, ela está à sua direita ou ela está à sua esquerda? Observe aí, ó. Mãozinha vermelha. Ela está à sua esquerda. Parabéns, é isso mesmo. Nós temos, então, agora, crianças, uma banana na mãozinha azul. A banana está à direita ou à sua esquerda? Ela está à sua direita. Parabéns. Olhem aqui. E agora, nós temos uma maçã. Essa maçã, ela está à sua direita ou ela está à sua esquerda? Hum? Ela está à sua esquerda. Muito bem, crianças. Agora, nós temos um menino. Esse menino, ele está à sua esquerda ou ele está à sua direita? Muito bem, crianças. Ele está à sua esquerda. Mãozinha vermelha, mãozinha esquerda. Todas as vezes que você tiver dúvida em relação a isso durante o vídeo, pausa um pouquinho. Aí, você vem e coloca a sua mãozinha, tá bom? Para poder identificar qual que é a sua mãozinha direita e qual que é a sua mãozinha esquerda. Tá? Agora, nós temos uma menina. Essa menina, ela está à sua direita ou ela está à sua esquerda? Ela está à sua direita. Muito bem. Agora, crianças, nós vamos ouvir uma musiquinha que fala de direita e de esquerda. Levantem aí da cadeirinha e vamos fazer os sinais aqui junto com a professora. Mão direita, abre e fecha, mão esquerda, abre e fecha, e as palminhas, as palminhas a bater. Mão direita, abre e fecha, mão esquerda, abre e fecha, nas mãozinhas, os dedinhos a mexer. Mão direita, abre e fecha, mão esquerda, abre e fecha, e as palminhas, as palminhas a bater. Mão direita, abre e fecha, mão esquerda, abre e fecha, nas mãozinhas, os dedinhos a mexer. Vou falar sobre um detalhe. A professora aqui está de frente para vocês. Então, a minha mão direita está aqui. A minha mão esquerda está aqui. Mas vamos imaginar, se eu tivesse de costa, a minha mão direita continua sendo essa. Mão direita, mão esquerda. Mas como eu estou de frente para vocês, como se vocês estivessem no espelho. É só você vá na frente de um espelho. Aí vocês vão ver. Mãozinha direita, mãozinha esquerda. Tá bom? Por isso que a minha mão aqui está invertida. Porque eu estou de frente para vocês. Tá bom? Mas continua sendo mãozinha direita e mãozinha esquerda. Tá? Então, vamos continuar. Agora, crianças, que nós já aprendemos sobre direita e sobre esquerda, vamos começar a caça ao tesouro. A turma deverá responder e escrever corretamente as palavras para poder seguir adiante. Depois de terem feito isso, eles vão poder caminhar até o baú do tesouro. Mas só depois de terem feito tudo. Então, vamos lá. Agora, eu vou precisar da ajuda de vocês. E a turma do Luan também está contando com isso. Aqui nós temos, ó. Mapa do tesouro. O que a mamãe usa para pendurar as camisas no guarda-roupa? A mamãe usa a mesa para pendurar no guarda-roupa? Não, né, crianças? A mamãe usa uma cadeira? Também não. O que é que a mamãe usa para pendurar as camisas no guarda-roupa? Aqui, ó. A mamãe usa o cabide. Muito bem. Então, eu acho que nós vamos avançar para a segunda pergunta. Não é mesmo? Nós conseguimos acertar, ajudar a turma do Luan? Antes de irmos para a segunda pergunta, nós vamos montar essa palavrinha aqui, ó. Quantas vezes eu abro a boquinha para falar cabide? Vamos lá, ó. C-A-B-I-D-E. Eu abro a boquinha? Três vezes, crianças. Vamos ver quantos passos a turma do Luan vai poder caminhar depois de ter respondido essa questão corretamente? Então, vamos lá. Quatro passos no sentido do baú. Eles estão aqui. Eles precisam chegar aqui. Então, os quatro passos vão sair daqui direcionado ao baú. Vamos lá? Um, dois, três, quatro passos na direção do baú. Muito bem. Vocês estão ajudando bastante a turma do Luan nessa busca, né? Agora sim, nós vamos para a questão número dois. Mapa do tesouro. O que usamos para levar os livros e cadernos para a escola? Nossa, essa é muito fácil, né? Nós usamos um baú para levar para a escola? Não, né? É muito pesado. Não teria como. E uma gaveta? Vocês levam uma gaveta? Chega lá na escola com a gaveta? Com os livros dentro? Também não, né? E aqui, ó. Vocês levam uma mochila para a escola? Sim. Parabéns, crianças. É isso mesmo. Nós utilizamos a mochila para guardar os cadernos e um livro. Vamos ver quantas vezes nós abrimos a boquinha para falar essa palavra? Mochila. Mo-chi-la. Nós abrimos a boquinha três vezes. E observem aqui também. Olha que coisa interessante, crianças. Nós temos aqui a letra C e a letra H. A letra C e a letra H, quando elas estão juntas, elas fazem o som do X. Por exemplo, olha aqui, ó. Mo-chi-la. Não lembra o som do X? Mas para ficar uma escrita correta, nós usamos o CH, que é o invés do X. Tá bom? Por isso que aqui temos, ó. Mo-chi-la. Muito bem. Vamos ver, então, quantos passos rumo ao baú as crianças vão poder dar depois de responder essa questão corretamente. Ah, elas terão que dar três passos para a direita. Aonde que é a sua direita aí mesmo? Então, isso vai dar três passos para cá, ó. Então, vamos acompanhar. Um, dois, três passos para a direita. Muito bem. Agora, vamos conhecer a questão número três, crianças. Qual é o objeto que nós usamos para escrever? Qual que é? Observe aqui. Nós usamos uma colher para escrever? Nós usamos uma tesoura para escrever? Nós usamos um lápis para escrever? O que é que vocês acham? Muito bem. Nós usamos o lápis para escrever, né? Agora, criança, nós vamos montar essa palavra. Vamos ver quantas vezes a gente abre a boquinha para falar. Eu abro a boquinha duas vezes. Lápis. Muito bem. Agora, vamos ver, crianças, quantos passos rumo ao tesouro as crianças vão dar depois de responder essa questão corretamente, com a ajuda de vocês. dois, 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 dois passos sentido do baú. Nós paramos aqui, ó. Então, eles vão partir daqui, dando dois passos sentido ao baú. Então, vamos lá. Um. Muito bem. Muito bem. Agora, crianças, como respondemos essa questão corretamente, nós vamos para a questão número quatro. Qual é o objeto, crianças, que nós utilizamos para apontar o nosso lápis? Nós usamos a borracha para apontar o lápis? Não, né? A função da borracha é outra. Nós usamos a caneta, crianças, para apontar o lápis? Também não. E este objeto aqui, apontador, é ele que nós usamos para apontar o lápis? Será? Sim, nós utilizamos o apontador para poder apontar os lápis. Agora, eu preciso da ajuda de vocês. Vamos lá. Vamos montar essa palavra. Apontador. Quantas vezes eu abro a boquinha para falar? Vamos contar aqui, ó. A-pon-ta-dor. Eu abro a minha boquinha quatro vezes. Olha que interessante, crianças. E agora? Quantos passos será que as crianças conseguiram desbloquear? Respondendo essa questão. Olha, cinco passos para a esquerda. Ou seja, eles vão dar cinco passos para lá. Então, vamos contar juntos? Um, dois, três, quatro, cinco. Nossa, eles estão muito perto. Será que eles vão encontrar mais algum desafio aí pela frente? Foi muito fácil até aqui, né? Será que é isso mesmo? Será que eles já vão abrir o baú? Vamos descobrir agora. Eles vão abrir o baú. Mas vocês lembram que lá o passo a passo para o caminho do tesouro tinha que decifrar um enigma. O próximo passo é desvendá-lo, né? Vamos ver. Nós deveremos descobrir a primeira letra de cada imagem. E juntas, elas vão formar o que tem dentro do baú. Vocês vão nos ajudar? Então, vamos lá, crianças. A gente precisa de vocês agora. Então, a regrinha desse enigma é... As dicas desse enigma é... Vamos utilizar somente a primeira letra de cada imagem dessa aqui, ó. Vamos ver, então. Aqui nós temos um dinossauro. Dinossauro começa com a letra D. Dinossauro. Já vamos pegar a letra D e colocar aqui. Depois, crianças, nós temos um ioiô. Ioiô começa com a letra I. Muito bem. Então, nós vamos pegar a letra I e colocar aqui. Depois, nós temos um anel. Anel começa com a letra A. Vamos pegar o A e colocar aqui. Depois, crianças, nós temos meia. Meia começa com a letra M. Vamos pegar a letra M e colocar aqui. Agora, ó. Nós repetimos aqui a mesma imagem. Anel. Eu já sei que o anel começa com a letra A. Então, eu vou pegar a letra A e colocar aqui. Aí, nós temos aqui, crianças, uma nuvem. Nuvem começa com a letra N. Eu vou pegar a letra N e colocar aqui. Agora, nós temos um telefone. Telefone começa com a letra T. Eu vou pegar a letra T e colocar aqui. Agora, crianças, nós temos uma escova. Escova começa com a letra E. Eu vou pegar a escova e colocar o E. A primeira letra, que é o E, e vou colocar aqui. Agora, crianças, nós vamos ler a palavra que formou. Vamos ver? Diamante. Olha o que tem dentro do baú. Um diamante. Que legal. Esse foi o tesouro que a turma do Luan encontrou. De atividade, crianças, e com a ajuda de um adulto, vocês vão formar letras móveis da palavra diamante. Vocês vão circular a primeira letra dessa palavra. Façam com muito capricho e tentem montar essa palavrinha sozinhos, prestando atenção aos sons das letrinhas. Façam com muito capricho, tá bom? Então, vocês vão fazer as letrinhas móveis formando a palavra diamante e circular a primeira letrinha dela. A letra que começa. Assim, ó. Vocês vão fazer as letras móveis assim. Vão tentar montar sozinhos essas palavras, tá? Aí, se vocês não conseguirem, peça ajuda de um adulto. E vão circular a primeira letra. Gostaram da aula de hoje, crianças? Vocês poderão brincar de caça ao tesouro aí na casa de vocês. Aqui, ó. Vocês podem pegar uma pé brincando de caça ao tesouro. Peça para a criança aí de casa, papai e mamãe é uma dica. Escolher três brinquedos ou qualquer objeto da sua preferência. Explique para a criança que os objetos serão os tesouros. Peça para que a criança, a criança encostar de frente à parede e fechar os olhos. Esconde os brinquedos ou os objetos em locais diferentes. Não ajude. Deixe a criança explorar o ambiente bastante e o espaço também. Após algum tempo, você poderá dar dicas de onde está escondido o tesouro. Pode mudar o espaço, os brinquedos e até mesmo a criança esconder os objetos para que o adulto encontre. Divirtam-se aí em casa, viu? Como tarefa, destacar o anexo 8 para a próxima aula. Destacar e deixar guardado, tá bom? Com muito cuidado para não perder. Nós vamos utilizá-lo. Aqui tem uma sugestão de link, onde trabalha a direita e a esquerda. Coloquem para as crianças assistirem, é muito interessante. Nossa aula, crianças, chegou ao fim. Um beijo e até a próxima!